Oi você, eu sou a Fabi e alguns meses atrás eu recebi uma mensagem do Arthur Henrique Goulart da Silveira e ele me mandou assim Oi Fabi, tudo bem? Me chamo Arthur, também sou praticante do budismo de Nichiren Deshoni Entretanto, me converti há pouco tempo, por isso assisto sempre seus vídeos sobre budismo e eles me ajudam muito Assim, eu humildemente gostaria de pedir um vídeo explicativo sobre o Rendoku e Yaku Apenas sei que se trata da transformação do veneno em remédio e não encontrei uma explicação mais clara na Estranet Pois gostaria de aprender mais para aplicá-lo em minha vida diária e futuro Chacobux para assim auxiliar no Conselho Rufo Mundial Caso acate meu vídeo e pedido, eu me sentiria extremamente grato Então Arthur, pedido respondido, pedido atendido Então esse é o nosso assunto de hoje Transformar o veneno em remédio Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal Aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho Inscrever-se Vocês também podem me mandar sugestões de vídeos, perguntas, pedidos de orientações, relatos e o que mais vocês quiserem Através do e-mail E também podem falar comigo através das redes sociais E para explicar a matéria de hoje Eu vou utilizar uma matéria que foi publicada no jornalzinho Brasil Seikio Edição 2339 Do dia 10 de setembro de 2016 Página A2 Que a vida da gente, todos os dias nós temos diversos desafios Acho que não é novidade para ninguém, né? Porém, como encarar, suportar e transpor essas adversidades é o que realmente conta A nossa realidade cotidiana é uma batalha contra diversos tipos de problemas e maldades No entanto, sob a ótica do budismo, cada acontecimento, inclusive cada sofrimento Possui em si um profundo significado E cada acontecimento da vida deve ser encarado como uma forma de teste Assim como um videogame, onde a gente sempre vai ultrapassando os obstáculos para passar de fase É mais ou menos assim No budismo, aprendemos sobre o rendoku yaku Que a tradução do japonês é a transformação do veneno em remédio Segundo esse princípio, através da nossa prática da fé É possível transformar até mesmo o karma imutável Aquele que, se você assistiu o vídeo sobre o karma É aquele karma que está profundamente arraigado na vida daquele ser humano E acaba causando uma impressão de que nada é capaz de vencer essas dificuldades E aí, Nichiren Daishonin, no seu escrito Resposta a Shijokingo Afirma que, se a doença de uma pessoa é causada pelo karma imutável Mesmo o remédio mais eficaz se tornará veneno Se o mau karma responsável por uma condição particular de angústia Está ali cravado profundamente Recursos comuns não vão nem fazer cosquinha no problema E ainda pode piorar a situação É como se você tivesse com dor de cabeça e tomasse remédio para enjôo Porém, se a pessoa pratica o Sutra de Lotus Que é o Nam-myoho-renge-kyo Certamente, o veneno se transformará em remédio Isso é, a partir daquele sentimento, daquela condição de angústia Vai acontecendo gradativamente essa transformação interior Levando à verdadeira felicidade Que eu também já expliquei aqui sobre o que é felicidade Que tem a felicidade absoluta e a felicidade relativa Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui em cima Nichiren Daishonin expôs este princípio enquanto estava exilado na ilha de Sado Já que muitos de seus discípulos começaram a sofrer diversas formas de repressão E por considerar o sofrimento dessas pessoas como seu próprio sofrimento O Buda explicou o porquê, o motivo de tudo aquilo E como eles deveriam enfrentar essas adversidades A lei mística é o grande ensinamento que permite a todos os seres humanos Compreenderem que eles próprios também são Budas A frase transformar o veneno em remédio Apareceu pela primeira vez em uma obra chamada Daitido Hon Que significa tratado sobre o Sutra da Perfeita Sabedoria Na qual Nagarjuna, que era um grande filósofo indiano No Budismo Mahayana do século III Compara o Sutra do Lotus a um grande médico que transforma o veneno em remédio E aí, nesse contexto, o veneno pode ser comparado aos dramas que nós enfrentamos diariamente E, segundo o presidente Ikeda Enquanto se viver, existiram infindáveis sofrimentos e desafios Como a doença, a morte, os problemas de relacionamentos As insatisfações por não poder obter aquilo que se deseja, etc Não há como fugir deles São realidades inexoráveis da vida Na escritura Comparação entre o Sutra do Lotus e os outros sutras Nichiren Deshanin cita a seguinte passagem O primeiro foi o Bodhisattva Nagarjuna, na Índia Que afirmou em seu Dairon O Sutra do Lotus é como um grande médico que transforma o veneno em remédio Nichiren Deshanin interpreta de uma forma ampla Essa frase indicando que, por intermédio do poder da lei mística A pessoa pode transformar o veneno dos três caminhos Que são os desejos mundanos, o karma e o sofrimento No remédio das três virtudes Que são a verdade, a sabedoria e a liberdade Os três caminhos retratam o estado de ignorância dos mortais comuns Provocados pelos desejos mundanos ou ilusões Criando assim o mau karma Que, por sua vez, produz sofrimento Esse sofrimento gera um círculo vicioso Estimulando novos desejos que, a longo prazo, geram mais sofrimentos E assim continuamente As três virtudes caracterizam a vida do Buda A verdade que o Buda compreendeu é a realidade última da vida A sabedoria é a capacidade de enxergar essa verdade E a liberdade é a independência dos sofrimentos de nascimento e de morte Essas três virtudes também correspondem, respectivamente, às três propriedades do Buda Que são vida, sabedoria e propriedade física iluminada do Buda A transformação do veneno em remédio Significa a benéfica força da lei mística De transformar os três caminhos em três virtudes E pra nós, mortais comuns, isso é místico Pois uma situação se transforma em outra completamente oposta E qualquer pessoa, independente da fama, fortuna, diploma, poder Enfrentam adversidades constantemente Mas muita gente acha que não Afinal de contas, quando a gente vê as fotos das pessoas que têm muito dinheiro no Instagram A gente não vê ninguém falando que tá com fome, que tá sem dinheiro pra pegar o ônibus A gente só vê todo mundo na parte boa da vida Afinal de contas, quem é que gosta de mostrar os seus fracassos pros outros? E o Budismo de Nichiren Daishonin não ensina somente uma filosofia pra suportar e enfrentar as circunstâncias Mas acima de tudo, a fé e a prática capaz de transformá-las em felicidade E o presidente Kedan orienta O sofrimento do veneno transforma-se num remédio chamado felicidade Por meio do princípio de Bono Soko Bodai Desejos mundanos são iluminação Os problemas transformam-se em fonte de iluminação e felicidade Quanto maiores os problemas e sofrimentos Maior será a felicidade a ser alcançada Esta é a força do Daimoku E por essa razão, aquele que recita a lei mística não teme nada Pois não há o que temer Enfim, o mais importante é nós conseguirmos encarar essas dificuldades com sabedoria E enxergar esses momentos como oportunidades Afinal de contas, nada de bom nasce da zona de conforto E só assim, nós poderemos comprovar na nossa própria vida A transformação do veneno em remédio Através da nossa prática do Nam-myoho-renge-kyo Elevando assim o nosso estado de vida Assim como orienta Nichiren Daishonin E aí o presidente Keda complementa Desde que se tenha fé Um grande mal também pode ser convertido em um grande bem Mesmo os mais lamentáveis infortúnios Podem ser transformados infalivelmente Em uma grande felicidade muito maior Que as anteriores Isso é a lei mística Esse é o budismo de Nichiren Daishonin Então, essa foi a matéria de hoje Eu espero que tenha esclarecido um pouco Aí na sua cabeça, Arthur E na de outras pessoas que também me pediram esse vídeo depois Então, se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha Se inscrever aqui no canal Pra receber as notificações dos próximos vídeos E vocês também podem ver Os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima Tá bom? Então, por hoje é só Um beijo Tchau, tchau